Moleque, é o seguinte, que o bagulho vai vir no mundo, tá ligado parceiro? Antes de começar o vídeo aqui, parceiro, antes de começar essa uva Que o bagulho tá em cena, o vídeo tá louco É o seguinte, a Fox, Fox, computadores aqui, ó Eu tenho até camiseta, parceiro, aqui, ó O bagulho é em cena, parceiro O bagulho é doido, o bagulho é doido mesmo e nós tá aqui Sabe por quê? Sabe por quê é doido assim? Porque é só no Donkey Gamer E a Fox, parceiro, nada mais, nada menos tá com parceria Sabe com quem, meu parceiro? Sabe com quem? Tá com parceria também, com Rafa Ramos, com Scope e com Ravanha, tá ligado parceiro? É nós quatro nessa doutrina, nessa uva O bagulho tá em cena, em cena mesmo Tá tudo aqui na descrição, o primeiro link O primeiro link, tá o Facebook deles, a página, né Do Facebook onde eles postam a promoção Tá com a promoção lá, meu parceiro, da Corsa Air Corsa Air, Corsar, sei lá o nome daquela bomba E tá o canal na descrição e o site, tá ligado parceiro? Vai lá, se inscreve, curte aquela brilha, parceiro Que o bagulho é em cena, tá ligado meu parceiro? Mas isso aí, fica com o vídeo que o bagulho ficou doido E aí Scoopercraft FALÁ savoir FRA en cutò Headback for you Ha 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 Gaste hurry Cadê você doido!! Inser! Está de hacke Está de hacke Morri pro hack Porque morri pro hack Morri pro hack Pô doido creme, tirou na frente do cara, dei tiro com uma boné, não acertei nem eu Arma do cara de blunter na verde doido Filho da puta cara, sua mãe tá aí uma piroca Verdade, me comeu Esse scoping creme Encarquei as copas de costas, falo logo Verdade, ainda foi gostoso, ó matei o dokegama, puta que pariu Ele tá doido, conseguiu logo com aquela explosão marota aqui do meu lado, agora que o bagulho pifou, foi tudo Deu até intercverno sendo px Caralho, esse bagulho é mais frenético do que minha mãe transando Olha que bagulho pifou Você já viu tua mãe transando cara? Não Pô scoping, você já viu mesmo, sério não? Não, na moral eu nunca vi, mas meu amigo falou que tem curiosidade as vezes, tá ligado Aí eu falei, não, pô calma aí, tem que ter Curiosidade de ver a tua mãe transando? A minha mãe transando, porque falaram que ela é periculosa, viado É só no scoping creme O scoping foi falar com a mãe dele, viado É porque a mãe dele ouviu ele falando Nossa, será? Provavelmente sim Será, viado? Lógico que ele foi onde queria ver a mãe dele transando, caralho Oh, foi mal, mano Que foi, doido? Doido, desculpe, deixa eu ir sozinho Oh, minha mãe escutou o que eu falei que ela transava com o bumbum Mentira Ela viu tu falando que ele ia ver ela transando? Com o bumbum ainda, moleque Oh, sentação, fora do normal Oh, doido, querido, tem logo a ostentação ali do piru Eu tô queimando de um, doido É você, doido, tô atrás de cedo, tô atrás de cedo Pelo amor de Cristo, eu tô no quarto rosa Ah, mano, esses caras com essas armas verdes aí, cara Peguei arma verde, peguei arma do peito, Rafa Por que você acha que arma é boa? Aí, ó Vai aí pra eu pegar arma, doido Vou morrer Ai, tô dando tiro Que pinto galopado, menino Arma aí, Rafa, tem um cara fazendo com as três de plantas ali Quase que eu matei, gado Peguei logo aquela caixa, marro, tá doido Ai Ah, vai tomar no banho, acabou as barras, dá duas barras Cadê você? Meu Deus, que barba de Papai Noel, meu irmão Ah, não acredito que eu perdi de novo Ah, não acredito que eu perdi de novo